Voltamos com a entrevista com o presidente do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, Roberto Ribeiro. Roberto, falávamos nos blocos anteriores sobre a situação que hoje se encontra o Rio Santa Maria. A vazão está baixa, um quarto da sua vazão maior. E há sempre uma preocupação da nossa população aqui de Vitória e de todos que utilizam a bacia do Rio Santa Maria. Porque, além do Jucu, é só o Santa Maria que abastece Vitória. Como estão os trabalhos do comitê? Existe hoje um plano da bacia do Rio Santa Maria de Vitória aprovado? Olha, o plano da bacia está pronto, aprovado. Foi feito o enquadramento, o plano também está pronto. Está todo ele formatado. Nós estamos dependendo apenas hoje da conclusão, da entrega desse plano. Que aí depende como ele foi feito com recursos do governo do Estado. Quem contratou na época foi o IEMA. Então, faltam ainda alguns aspectos burocráticos lá dentro do Estado para que seja liberado o plano, vamos dizer assim. Mas ele já está todo formulado, aprovado pelas plenárias. Tem uma expectativa já de tempo agora, no final do ano ainda? A perspectiva nossa seria dezembro. Mas, pela situação que nós já estamos, meados de dezembro, eu acredito que agora ele vai ficar para janeiro ou fevereiro, para a entrega. Mas, na verdade, o plano, como eu disse, já está pronto. O que falta é a parte burocrática. Mas uma burocracia dessa não deveria andar mais rapidamente? Não rio de uma capacidade? Pois é. Pelo que eu sei, a situação é mais a financeira mesmo. A questão financeira de pagamento das últimas parcelas para a empresa contratada, que ainda não conseguiram resolver como vai ser feito. Porque, a princípio, esse plano era dentro de um projeto financiado pelo Banco Mundial. Mas, como esse projeto expirou o prazo, acabou que esse contrato acabou sendo aditado, mas com recursos do próprio governo do Estado. E o Banco Mundial não vai participar mais desse processo? Não, ele participou de uma parte, pelo que eu entendo. Mas, a última parcela, vamos dizer assim, do pagamento dos serviços, quem vai fazer não vai ser com esse recurso mais do Banco Mundial. Vai ser com o recurso próprio do governo do Estado. Sim. Eu penso que seja uma contrapartida. Sim. Tecnicamente, a gente não entende bem essas questões. Como foi a composição do recurso. Exatamente. Então, em função dessa mudança mesmo, é que a gente acredita que tenha dado esse atraso, né? Nesse pagamento da última parcela. Mas, que está, né, caminhando para sair, né? O relatório técnico 5, que é um dos últimos relatórios, já está aprovado. Quer dizer, a parte técnica em si já está aprovada. Está faltando apenas essa parte mais, que é burocrática mesmo, né? Parte de burocracia. E a previsão de entrega, realmente, eu penso que seja janeiro ou fevereiro, para a gente consolidar aí, né, os planos. Tanto do Santa Maria como do Jucu, que os dois estão sendo feitos juntos. Ah, o Jucu também está em fase final. Os dois são juntos, né? Eles andam juntos, né? Sim. É uma empresa só, né? Ah, sim. Que fez os dois, né? Então, é todo o processo é o mesmo, né? Separados, mas o processo burocrático, vamos dizer, a parte burocrática é a mesma, né? Certo. E a cobrança pelo uso da água? Quer dizer, uma das coisas que é previsto na legislação de recursos hídricos. A 10179, né, Política Estadual de Recursos Hídricos, né, prevê a cobrança e ela, para isso, depende dos instrumentos, né? Então, um dos instrumentos é o plano, né? Como o plano já está pronto, nós já temos enquadramento, nós já estamos nos adiantando, né, a essa fase de cobrança, né? Então, os comitês, tanto Santa Maria, como o Jucu, como o Benevente também, que também está na mesma fase de conclusão do plano dele, né? São os três capixabas, que a gente fala assim, que não são do doce, né? Que tem os capixabas do doce e tem os capixabas... O Guandu, né? O Guandu parece que vai ser o primeiro a ser cobrado. O primeiro, exatamente. Já foi até anunciado, né, pelo comitê e pelo governo do estado, que vai começar a cobrança já no início do ano que vem. E nós estamos um pouquinho atrás do Guandu, exatamente por causa do plano, que a gente precisa consolidar ainda o plano, né? Terminar mais os trabalhos para que a gente consiga fazer aí a cobrança já tiveram início, na verdade, dentro dos comitês. Os comitês já constituíram as suas câmaras técnicas para discutirem essa cobrança, né? Já tivemos uma primeira reunião, que até fizemos uma reunião conjunta com a AGÉ, né? Que na verdade é... A AGÉ, a Agência Estadual de Recursos Ítricos. Agência Estadual de Recursos Ítricos. Você que não conhece ainda. Exatamente. A Agência Estadual de Recursos Ítricos é o braço institucional do governo dentro do sistema. Então, ela tem algumas atribuições dentro da cobrança, né? Uma delas é o cadastro, que é ela que é responsável por fazer o cadastro, né? O cadastro de todos os usuários da área. E é uma tarefa importante, né? E, além disso, nós estamos formando essas câmaras técnicas. Nós tínhamos pedido à AGÉ um apoio técnico, né? E, então, esse mês nós já fizemos uma reunião, inclusive fizemos uma reunião conjunta, Santa Maria, Jucu e Benevente, junto com a AGÉ, né? O Paulo Paim, que é o presidente da Agência Estadual de Recursos Ítricos, fez uma palestra para nós, né? Fez um indicativo, mostrou os caminhos, né? Explanou um pouco sobre a situação e nós já resolvemos, deliberamos nesta reunião, né? Que as câmaras técnicas já começam, a partir de janeiro, a deliberarem, né? Já se reunirem com a AGÉ para irem tratando dessas questões técnicas, né? A tomada de decisão pelas câmaras, já para indicativos de valores de cobrança, né? Todas as partes necessárias. As etapas, né? As etapas necessárias. Sim. Então, já está marcada uma reunião, já para o início, para meado, final de janeiro, né? Segunda, quinzena de janeiro, com a AGÉ, para começar a dar esses encaminhamentos já para cobrança. Ok, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fiquem conosco.